Começa aqui, começa Não, não, não tem problema Aí, vai, começa, vai que manda Chama aqui, não pode ir fazendo Não tem problema E agora é bom Não tem problema Não tem problema Aqui, ó Olha aqui, olha aqui Chama esse filho da puta aqui Chama lá, olha aqui, olha aqui Filma aí, filma aí Tá filmando, vai tirando aí Vai tirando Vai tirando Acabou? Acabou Vem dentro ali, vamos lá, abre aí